Na casa do aposentado Raimundo Nonato moram seis pessoas e a notícia do aumento no preço do gás de cozinha já causou preocupação. Não dá para cozinhar mais na lenha, o que não tem mais nada, vai preso, por causa do Ibamba. No interior já se vira o pessoal, no interior, né? Fogãozinho de lenha, aquele negócio, mas aqui na capital não dá certo. O aposentado já está buscando alternativas para tentar economizar e sobrar um dinheirinho no final do mês. Todo mês não aumenta duas, três vezes, então a gente já fica fazendo aquele planejamento, vai aumentar, então reserva, que no outro mês vai aumentar cinco reais. Aí faz o café, olha, já está frevendo. É como energia, né? Saiu do quarto, saiu da sala, apaga a luz de noite. Os revendedores já estão percebendo a diminuição na procura pelo produto por conta dos sucessivos aumentos. Sim, sim, a gente, a gente, já tem alguns meses que a gente sentiu que o consumidor, ele está, ou ele está mudando de alguma forma, ou ele está reduzindo o consumo dele, né? Muitos falam assim, alguns falam, brincando com a gente aqui, clientes antigos nossos, que faz o almoço para dar para a janta, ou faz a janta para dar para o almoço. Para quê? Para reduzir o gasto com botijão, né? E assim, os revendedores estão sentindo essa redução no consumo do consumidor. Em Teresina, o botijão de gás 13 quilos atualmente custa entre 95 e 105 reais. E segundo o sindicato, mais aumentos vêm por aí. A gente não vê, no fundo, assim, do gás baixar, né? Infelizmente, porque se você pegar desde o começo da pandemia até hoje, já se passa de 15 aumentos. E para a tristeza dos brasileiros, alta também nos combustíveis. No caso da gasolina, o preço médio por litro sobe 6,32%, de 2,53 reais para 2,69 reais nas refinarias. Assim, acumula uma alta de cerca de 46% desde janeiro deste ano. Esta cena de postos combustíveis vazios já está se tornando comum. Segundo o sindicato, que representa os postos de combustíveis, eles já sentem uma diminuição na procura pelo consumidor, devido aos aumentos constantes dos preços. Toda vez que tem um aumento, principalmente um aumento grande como esse, existe uma retração nas compras. As pessoas têm orçamento limitado e com gasolina por esse preço, espanta o consumidor. Então, toda vez que tem aumento, existe sim uma retração no consumo. Para quem depende do combustível para trabalhar, como os motoristas de aplicativo, o anúncio do aumento desanima. Está uma situação muito difícil, não só para a gente, a classe motorista, mas para todas as pessoas que necessitam do combustível, quem trabalha no comércio, no dia a dia, no vendedor, que trabalha de forma autônoma. Mas, principalmente para a gente, que é motorista, que precisa dessa combustível, está muito difícil. Marcelo explica que a categoria já está buscando alternativas para tentar economizar combustível. A gente procura horários alternativos para que possa minimizar essa questão do aumento da gasolina. No caso, nos horários de fluxo, a gente tende a não rodar, dando a entender que era para a gente rodar por ter mais fluxo, só que é o contrário. A gente procura alguns momentos que estejam em menor demanda de transporte. Isso ocasiona não só o prejuízo para a gente, mas para o passageiro também, que muitas vezes procura um carro para um motorista e não encontra. O pior é que as notícias não são animadoras. Novos aumentos já estão previstos. A gente sabe que vai ter um outro aumento, um provável outro aumento agora no dia 16, porque quando tem aumento grande nas bombas, aí tem o imposto estadual, o PMPF sobe também. Então, a gente já imagina que no dia 16 vai ter outro aumento por conta desse aumento.